O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo nesta segunda-feira para que a COP28 quebre o ciclo mortal causado pelo aquecimento global. A Conferência Climática da ONU vai ter início na próxima quinta-feira em Dubai, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as consequências das mudanças climáticas. Estamos presos num ciclo mortal. O gelo reflete os raios solares. À medida que ele desaparece, mais calor é absorvido pela atmosfera terrestre. E isso significa mais aquecimento, o que resulta em mais tempestades, inundações, incêndios e secas em todo o mundo. Na COP28, que começa no final desta semana, os líderes devem quebrar este ciclo. As soluções são bem conhecidas. Também nesta segunda, um estudo publicado pelo Instituto de Potsdam para a pesquisa sobre o impacto das mudanças climáticas revelou que a influência do aquecimento global nos episódios de chuvas torrenciais que podem provocar inundações catastróficas é muito maior do que mostram as previsões. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores compararam as previsões de um grande número de modelos climáticos com as mudanças observadas historicamente e também utilizaram técnicas que permitiram filtrar quais mudanças estavam relacionadas às emissões de gases do efeito estufa provocadas pelas pessoas e quais não. O levantamento concluiu que a alta das temperaturas é o que mais influencia nas precipitações extremas e não outros fatores, como os ventos. Ainda segundo o estudo publicado no Journal of Climate, os maiores aumentos de chuvas torrenciais vão ocorrer em regiões tropicais em latitudes altas, a exemplo do sudeste asiático e do norte do Canadá, sobretudo pela concentração de ar quente que pode conter mais vapor de água.